Eu pareço ser meio chato aqui falando de fisioterapia e de recuperação mas esse é um dos momentos mais importantes para que você volte a ter uma vida normal e também não dependa mais de seu médico e sim de você se você teve uma fratura do pé e tornozelo, seu médico já te liberou para fazer a fisioterapia e você ainda não começou sua fisioterapia ou está com ele duro, rígido, com dificuldade de movimentar eu desenvolvi junto com a minha equipe de fisioterapeutas exercícios gravados para te ajudar na sua recuperação tipo se você teve uma fratura do pé e tornozelo seja ele no pós-operatório ou depois que você tirou o gesso ou a botinha e se você está assistindo esse vídeo, você tem 7 dias gratuitos para começar seus exercícios ainda hoje se você não gostar é só cancelar o plano, tá? e como só depende de você, é só você clicar no botão lá na minha bio e ir nos exercícios de pé e tornozelo ou então ir na descrição aqui, no link aqui na descrição para você começar os exercícios ainda hoje e começar a melhorar ainda hoje